O amor da fé no Senhor, vamos louvar ao Senhor este lugar, vamos preparar o altar, vamos preparar este vestido, vamos dar condição de alguém entender e compreender a graça, e aqui está este culto maravilhoso, esta reunião, aonde é no seu céu, e a tua providência, vem Senhor, como a providência nesta noite, revela atrás da tua palavra, mas tem uma coisa Senhor, tem aquele que veio aqui, fraquinho pela batalha, desanimado por alguma coisa, mas Senhor, tu é o capitão dos exércitos, querendo ter um celeiro da glória, tem tanta coisa nova, para acrescentar para cada soldado, ouça lá, que tenha capacidade de novo, ouça lá, que tenha uma faida nova, ouça lá, que tenha o Senhor numa arma nova, ah Senhor, precisão de comissão, precisão de força, precisão de fé, precisão de coragem, precisão de ânimo, trabalho no debate, e hoje eu vi a providência, hoje eu vi a companhia, compreendo o seu papel, e a fé anunciou o Senhor, vai fazer a obra!